Amiguinhos, estou aqui no Musa com o tio Mário Neto. Ele vai falar um pouquinho sobre o Musa. Pessoal, o Musa é um parque no meio da floresta que a gente tem aqui em Manaus. Inclusive, agora dia 22 é nosso aniversário de fundação, tá bom? Vamos fazer 13 anos. Aqui a gente tem várias atrações, como vocês vão poder conferir. Lago, serpentário, aranha, dinossauros, torre, sapos, orquidário, enfim. Se você quiser conhecer a gente, vem pra cá. Vale muito a pena. Você que está de férias em casa, vem pra cá com a gente. Sim, amiguinhos, vem aqui pro Musa. E hoje o Acrítica Kids resolveu sair do estúdio. A Alexa está de férias e a maioria das crianças também. Então a gente veio dar uma opção pros pais, pras crianças. Conhecer um pouco dos lugares aqui da Amazônia. E o Musa é um desses lugares que pouca gente conhece. E a gente veio mostrar um pouco do Museu da Amazônia aqui pras crianças do Acrítica Kids. Estou aqui no Musa e eu vou gravar um quadro especial de férias pro Acrítica Kids. Vou mostrar um pouquinho. Gente, eu tô com medo de chover. Eu já conheci aqui o lago da Vitória Ré. Gente, é muito lindo. Eu amei. E agora vamos pro serpentário. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom, gente? Eu tô com medo das cobras, mas vamos lá. Amiguinhos, agora estamos vindo ver os dinossauros. Vamos comigo. Meu Deus, amiguinhos. Eu sou muito pequenininha na frente dessa preguiça gigante. Continuamos o nosso passeio. Agora estamos vendo os aquários onde estão os peixes. Olha aqui, gente. Esse aqui é o maior. É o pirarucu. Amiguinhos, agora estou aqui no serpentário. E aqui tem 13 cobras e 6 espécies. A gente tá aqui com a jararaca, né? Que é a mais presente aqui da Amazônia. E ela é um bichinho muito legal porque vários remédios, vários fármacos são produzidos através do veneno dela. Então, apesar de ser um bichinho perigoso que muitas pessoas têm medo, ela também é muito importante pra gente. Salva muitas vezes. Gente, a gente já mandou isso aqui tudo. E agora estamos aqui, que é aqui na torre. Gente, é muito grande. 42 metros de altura. 242 degraus. Agora vamos testar o nosso pezinho. Nós, amiguinhos, já estamos trabalhando subindo 242 degraus. Mas valeu a pena. Muito obrigada a vocês que ficaram até o final desse vlog, tá bom? Beijão da Alexa. Deixe seu like e compartilhe. Tchau. Tchau.